Música Quando a pita, Rodrigo Guarizzo do Amaral, Paulista, começa o jogo no estádio de Humberto Rio sem Cristiúma Falou Cristiúma Swellington Passe mais a frente, recuperação E a equipe do Curitiba na última rodada perdeu para o Corinthians por 1 a 0 Aí o Swellington Primeira tentativa, linha de fundo, primeiro escanteio do jogo, a bola bateu por último no Diogo É escanteio para o Cristiúma Vamos chegar já já a 5 minutos, primeiro tempo 0 a 0 o placar por aqui Aí o Swellington Pintou cruzamento, mandou essa bola para a área Roberto Começo do jogo, está bem movimentado O Swellington aqui pelo lado direito, a jogada forte do Cristiúma Série B do Campeonato Brasileiro Aí saiu o Comelli E veio o Vadão Série A do Campeonato Brasileiro para você Perde nenhum lance do Brasileirão Domingo, no amanhã, no outro domingo tem Curitiba Internacional, 4 da tarde Jogo exclusivo do Premier para a cidade de Curitiba Swellington na cobrança Fabinho devolve de primeira para a Swellington Matheus Ferraz Mais aberto aqui pelo lado esquerdo, acabou errando o passe escudeiro Marcel fez o giro, Serginho devolveu o Swellington Arriscou de fora da área, chutou, espalmou, tocou direto para fora E queria lance de pênalti o jogador do Cristiúma E aí Roberto Gaúcho, alguma dúvida ou não? Já foi para ela, já cobrou, mandou para a área Tentativa pelo alto Falta para cima do Swellington, hein? Falta cometida pelo Vitor Júnior Curitiba vão para cima do árbitro, ficam na reclamação Mão do jogador do Cristiúma, daqui a pouco vão tirar dúvida para você Nossas câmeras não perdem absolutamente nada Olha a velocidade do Swellington Chegou a marcação, foi para cima do Swellington, já invadiu Pode até arriscar, arriscou, chutou direto GOOOOOOOL 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 Olha só a peça do torcido e a arrancada do Swellington Soltou a pancada, Vanderlei tocou nela, mas foi para lá De Heriberto Rilse Vai sobrando bola para o Cristiúma de novo Lançamento era lá para o campo de ataque De 35 no primeiro tempo de jogo no Heriberto Rilse 1, Cristiúma 0 para o Curitiba Olha a bola tocada para o Cristiúma, tentou de bicicleta GOOOOOOOL Curitiba faz a inversão aqui pelo lado esquerdo Essa boleia chegando até o Diogo Tentativa do lançamento, bate no Swellington Vai para fora É lateral para o Curitiba Suelington Este é o Elton Passe no Suelington E trabalhando o Elton Chegou a marcação do Gil Acredito que já baixou, já está bem mais baixo do que 11 graus A temperatura neste momento Quando apita o Rodrigo Guarizzo do Amaral Paulista, começa o jogo no segundo tempo Lateral vai ser cobrado pelo Curitiba A bola já foi chegando em direção ao Júlio César Camisa número 11 que entrou agora no segundo tempo E tem Você escutou o fundo aí, o técnico Interino Silvio Cristiúma gritando E estão com três atacantes Ando para o Gil Passei para o Júlio César Falta dele Falta no Swellington Aqui, 2 a 0 para o Cristiúma E essa décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro Tem ainda jogos marcados para amanhã Tem São Paulo e Fluminense Bahia e Náutico Vasco da Gama e Corinthians Atlético Mineiro e Portuguesa Atlético Paranaense E bota o Vítino no ataque Olha o Curitiba chegando Suelington de cabeça Vítor Elton Abertura lá na direita Se pegar é boa, hein Não chegou a tempo não Suelington, essa bola vai para fora É lateral para o Curitiba Escudeiro Suelington Passou o Fabinho Pintou cruzamento O Douglas de cabeça Para fora estava impedido Falta já cobrada Saiu jogando de forma errada A equipe do Curitiba João Vítor Lateral Criciúma de novo E o Suelington na cobrança Em direção ao Fabinho Passou, chegou no Fabinho O campo não tem atacante criativo Então isso aí faz a diferença No campeonato longo Nosso comentarista Roberto Gaúcho Vamos chegar a 49 no segundo tempo Quando apita o árbitro paulista Rodrigo Guarizzo do Amaral Termina o jogo No Heriberto Rio Sem Criciúma Dois para o Criciúma Um para o Curitiba